E aí galera, estamos aí na área novamente para mostrar a festa do FDS Que é o bombardeio louco Vamos lá para a equipe Essa festa de FDS aí é como se fosse um Bomberman Vamos ver se a gente acha uma sala aqui, já achou É muito legal essa festa do FDS Oi Solara Oi, está dando para me ouvir? O meu fone quebrou Calma aí que agora a gente está na festa do FDS aqui E eu estou matando uns neguinhos Eita, morri Eu estou gravando a partida Eu cheguei morrendo já, que bosta E morri de novo, eu morri com a minha própria bomba Nossa, parece que eu não sei mais jogar Bomberman não Pelo menos os meninos estão ganhando Vai morrer, Clavinho Ui Ah, se fudeu Ah, morri com a minha própria bomba Muito burro Não estou sabendo lidar com esse modo de jogo não Ah, ele vai encarçar Ah não, vacilei Ah, já around Ah, morri Ah, morri Ah, morri Tô morrendo que a minha toca é bomba. Tamo ganhando pelo menos. Olha lá o Brasi querendo matar o parceiro. Vagabundo me matou. Ô Cachuca, quando vai poder fazer o lagarto réu comigo pra não pisar ainda? Nem eu fiz ainda. A princesa do lagarto réu e o minotauro já dá pra pensar também. Fui muito borra. Eu fiz as apocalipses normal hoje. Aí eu peguei rapidinho e não posso fazer o hard. Se eu fizesse o hard, eu já poderia dropar as réu do apocalipse. Uhum. Borre-se minha, só amanhã agora. Ah, pelo menos a gente ganhou. Morri oito vezes. Cê é louco. Cê é muito ruim. Cê é muito ruim. Cê é muito ruim. Não, mas, não. Eu acho que essa a gente vai fazer Eu acho que essa a gente vai fazer Eu acho que essa a gente vai fazer Ah não viado, quem que tá com aquela bomba ali Tá vendo até que bem Nossa Tu já fez as 10 partidas de proteger o capitão? Nem tô jogando mais isso daí, mó besteira Eu vou terminar logo Faltam 2 Tô me empatado Ah viado Calma aí Eu vou jogar na estratégia de colocar a minha bombinha Onde vai Onde eles colocaram a deles Onde eles colocaram a minha bombinha? Onde eles colocaram a minha bombinha? Que pasta Menos ainda Os caras tomam esse prejuízo É isso pessoal Festa de FDS da bombinha Valeu